O GeoGebra é um aplicativo para computador e celular, onde você pode construir esse tipo de gráfico que você está vendo na tela. A gente pode trabalhar com 2D, nós podemos trabalhar também com 3D, fazer cálculos, fazer animações. E nesse vídeo aqui eu quero te explicar como criar uma conta no GeoGebra de uma forma muito prática e rápida. Bora para o vídeo. Primeira coisa que você vai fazer então, pesquisa GeoGebra no Google. Aí nós vamos abrir aqui o primeiro resultado, GeoGebra.org. Vou deixar esse link nos comentários fixados aqui, tá? No primeiro comentário fixado. Você poderia simplesmente clicar aqui em iniciar calculadora e você já começaria a trabalhar com ele, ó. Vou abrir a calculadora aqui e tá lá. Já tá aberto o seu GeoGebra e você poderia começar a mexer. Mas minha sugestão é a seguinte. Primeiramente, lá no canto direito superior, clique em entrar no sistema e cadastre uma conta. Assim, se você fizer as coisas, elas vão ficar salvas aqui. Então eu vou clicar aqui em entrar no sistema primeiro. E a gente vai vir nessa opção aqui de baixo, criar uma conta. Porque é a primeira vez que a gente está entrando. Se você já tiver uma conta na Google, no Office, Microsoft, Facebook, Twitter, que agora é X, né? Você pode entrar por essa conta. Basta clicar aqui e ele vai perguntar qual conta que você deseja escolher. Eu vou entrar nessa daqui. A gente escolhe o nosso nome de usuário. Marca que você aceita ali os termos de serviço e a política de privacidade. Clique em criar uma conta. E aparentemente não é permitido o ponto, tá? Só letras e números. Então vai ser Fernando Batista 89. Vamos ver se assim entra. Entrou. A partir daqui nós criamos o nosso perfil. Meu nome é verdadeiro. Fernando da Silva Batista. Estou usando o GeoGebra como professor. Gênero masculino. Ano de nascimento. 89. Ele já capturou aqui a minha localidade. Meu idioma. Minha página na web. A propósito, se você quiser visitar, lá tem vários grupos, tá? Os grupos todos do Café Verso, aqui do Cafémática, estão lá. www.cafematica.com.br Se você entrar nesse site e vir aqui na parte de cima, em Café Verso, você vai ter acesso a todos os grupos e os assuntos que a gente fala aqui no canal. Beleza? Mas voltando lá. Preenche o teu site. Um pouquinho sobre você. Isso daqui não é obrigatório, tá? Se você não tiver um site. Professor, dono do canal Cafémática. Eu quero receber as cartas e as notificações. Frequência. Semanalmente, tá? Eu vou escolher receber semanalmente isso daqui. Vai parar no nosso e-mail. E aí, clica aqui em Vamos nos familiarizar com o GeoGebra. Agora, basta a gente fazer o login. Vai vir pra essa telinha. A gente vai clicar aqui em Google. Porque o meu login foi com o Google, tá? Se você tiver feito no Facebook, seu login seria com o Facebook. Eu fiz aqui com o Google. Escolho o perfil. Temos aqui o nosso perfil. Se nós criarmos agora as coisas, elas vão ficar salvas aqui nesse nosso perfil. Assim, a gente pode abrir as atividades que a gente criar para os nossos alunos. Por exemplo, os modelos. Enfim, aqui tem um universo de possibilidades. Eu espero ter te ajudado a dar o primeiro passo nesse universo. Se você quiser saber mais sobre o GeoGebra, comenta aqui. Curte esse vídeo. Se tiver resultado legal, é porque tem mais gente querendo saber. Eu produzo conteúdos a respeito. E a gente pode trabalhar com o GeoGebra mais vezes por aqui. Até o próximo vídeo. Falou! E aí